Vamos lá! Vai pra aqui, vem pra detrás. Vai pra detrás. Deixa passar o vento. Deixa passar o vento. Ó. Vamos? Vamos! Olá, meu povo! Olá, meu Brasil! Estou aqui mostrando, vou mostrar pra você. Como é que vai colar o feijão aqui no Modesto? Aqui nós não temos as grandes máquinas pra colher feijão. Ele vai escolher assim, ó. Arranca ele do sequinho. Trae ele do canto sequinho, ó. Aí bota numa tuia. Pega um ferro com uma cunha, assim que nem uma cunha ou um pau desse mesmo formato. Vai batendo e ele vai largando o caroço, ó. Vai rebatendo. Vai virando pro pé. Vai batendo. É assim que vai escolher do feijão. Esse aqui é o feijão preto, ó. Fica lá no vento. Esse aqui é o feijãozinho preto. Delicioso pra comer com barriga de porco. Olha! Você compra a barrigada de um porco, joga dentro, nem cachorro come. Aí, ó. Com nós aqui não tem luxo não. Não é como feijão preto com barriga de porco. Não é como galinha assada com coca. Pegando um banho e uma sombra. Não é como filé de camarão. Com nós não tem luxo não. Esse é o feijão preto. Aí vou lhe mostrar o que está ali. Muita qualidade. Nós trabalha aqui no campo. Aqui pra nós é muita riqueza. O tipo desse feijão hoje custa de cerca de cinquenta a oito reais. Aqui nós planta pouco. Nós colhendo um saco de feijão. Ela dá pra sua família comer o ano inteiro. Se você precisar, você está comprando. Aí isso aqui é o carinhoquinho, ó. Eu arranho aquele meio verde ainda. Se ficar bem dentro do mato, o nosso chuveiro nasce. Aí esse aqui é o carinhoquinho, ó. Você que nunca viu. Você que sempre compra o feijão carinhoco. Esse aqui é o feijão carinhoco, ó. Vou mostrar pra você. Esse é diferente. O pé é do mesmo jeito. Só nós no campo que conhece. A diferença. Bota separado pra não misturar. Aqui, ó. Esse aqui é o carinhoquinho. Esse é o mais caro que tem na feira. O feijão às vezes fica mais caro, mas é difícil. Davi, você bata só no meio pra não espalhar. O que é que você vai fazer? Vai ter que bater só aqui pra ele não espalhar. É pra depois não juntar pra vassourar ou até onde tem calor. Vai batendo aí. É isso, meu povo. É batendo feijão na roça. Não sei como é que você bate feijão aqui na roça. Lógico do campo, aqui do Semiado do Nordestino. Todos nós já conhecemos. Esse jeito que nós colher feijão. Nós fazemos um entulho assim, ó. Vai batendo com o pau. Aí fora é no maquinário. Pois é isso, gente. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like. Estou muito feliz porque eu gostei de ter se inscrevido no nosso canal. O canal Segredo da Natureza, Arthur e Natan. Eu fiquei muito feliz porque já passou de mil inscritos no nosso canal. E eu procurei um jeito pra compartilhar com você. Pra fazer alguma coisa com você. E eu encontrei. O jeito que eu tenho de contribuir com você. Foi pedir a Deus. E de hoje em dia. Todo vídeo que você ouvir do canal Segredo da Natureza, Arthur e Natan. Antes de nós fazer o vídeo. Nós pedimos a Deus. Pra quando você assistir esse vídeo. Deus enviar uma paz para o seu ser. Uma paz no seu coração. Nós pedimos a Deus. Toda vez que vamos fazer um vídeo. A Deus enviar paz para você. Através do vídeo que nós vamos falar com você. Se nós fizer um vídeo. Nós já temos pedido a Deus. Quando você estiver vendo esse vídeo. Que a paz reine na sua vida. Nosso Brasil precisa de paz. Nós vemos todo mundo pedindo paz. Então nós vamos pedir a Deus. Para que quando você estiver assistindo esse vídeo. Que no seu lar haja paz. É isso, gente. Compartilhe. Se inscreva. Deixe seu like. Graças a Deus. Nós atingimos mil inscritos. Já vamos aí com mais de 1.200. Acho que já chegamos a 1.200 inscritos. Graças a Deus. E a você que se inscreveu e gostou dos nossos vídeos. Estamos aqui para fazer mais vídeos. Mostrar coisas da natureza para você. Quero mandar um abraço para todo o Brasil. Que nos ajudou. Tem muitos países aí também que já nos ajudou. Já tem inscritos em vários países. Graças a Deus. Tchau, tchau Brasil. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. E eu vou bater meu feijão. Para daqui a pouco cessar e colocar no salto. Já tem é muito no chão. Já tem é muito. Depois a gente cessa no arupemba. Ou bota dentro de uma tina. Vai fazendo assim. Aí o pó vai saindo. Depois fica só o feijãozinho. Muito gostoso com barrigada do poico. Tchau, tchau gente.